Música Ministério de Defesa e Segurança, se ralo recrutamento conjunta, BAMEMBRO PNITELI, ROEF, EFDTELI, RETINA GRINRUA, RONURO RESSINRUA E a segunda, Ministro de Defesa e Segurança, Filmino Paixão de Jesus, ao encontro do Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, que é a residência Farol Dili, onde relata plano com o recrutamento conjunta do Membro Polícia Nacional Timor-Leste e o Valentino Força de Defesa Timor-Leste e a PNITELI. Filmino Paixão Ratutan, a razão do recrutamento conjunta, atua mete na amizade entre Força Rua, PNITELI ou EFDTELI. O recrutamento na VEITAMANU é atua, atua envolve o EFDTELI ou PNITELI, que é o BAMEMBRO PNITELI. E tem lá de um recrutamento que é a MUTU, 100% lá, mas pelo menos durante um certo tempo, o BAMEMBRO PNITELI. Aprende, por exemplo, os valores, crenças, princípios, no bem comum vai ter NERCEIRO BAMEMBRO PNITELI. E depois disso, ele sai para a especialidade. E lembro-me com a orientação do nosso primeiro-ministro. A nossa orientação vai ser o primeiro-ministro, quando vai ser a gestão conjunta fronteira, para ver se envolvemos em São Daoço, EFDTELI ou PNITELI, mas se envolvemos em São Cecílio, quando vai ser o primeiro-ministro da VEITAMANU, para os irmãos ir para a proteção civil e a gestão social com a BAMEMBRO PNITELI, para depois apresentar finalmente o fim de outubro da VEITAMANU. Durante o ano, ele me atendei o processo de 2006, caso não me engano. Então, a tarefa está entre Força Rona, às vezes, ir para competição, vale, ir para desentendimento. Então, então, a gente vai buscar para a Ransã, para a Baracá, a distância, né, que vai ser a Moris durante o tempo, para depois ser a reconhecimento. Mas que não é governante, a cita número de atos recrutas da instituição RUA, né? Antes, a instituição EFDTELI, que vai ser o recrutamento do membro de Atos Nen, que vai ser o composto de Atos Lima, Lima Nulo Recin-Hat, no FETO, nem Nen Nulo, que vai ser o regime especial da Atos RUA, que vai ser o aluno recin-tolo, no regime geral, que vai ser o regime especial da Atos Nen, que vai ser o regime especial da Atos Nen, Agostinho da Costa, XEMEN. A CIDADE NO BRASIL